Música Bora, acestou Santa Catarina, agora faltando 5 minutos pra 7 horas, bora impactar o seu dia? Bora! Vem junto, vem junto com a gente, alô Blumenau, vem junto com a galera, vem a turma toda ligada no SCC SBT Como disse, é sexta-feira, é o nosso dia, o dia mais esperado da semana e nós estamos aqui juntinhos novamente pra levar pra você a melhor informação, daquele jeito diferente, daquele jeito que só o primeiro impacto sabe fazer só o SCC SBT sabe fazer, tá feliz da vida né? Sexta-feira a gente tá por aqui junto Claro que tem a sua participação pelo nosso WhatsApp, então já vai mandando a sua mensagem daqui a pouquinho a gente vai ler por aqui, hoje tem matéria muito especial pra você, falando sobre um tema que ninguém gosta muito Mas a gasolina subiu sim, viu? Uma pesquisa do PROCON aponta que aqui em Florianópolis a gasolina está subindo Tá dentro dos parâmetros? Não sei, vamos saber daqui a pouquinho, viu? Tem problema que aconteceu em Laguna, confusão em Laguna, hein? Confusão total por lá no encontro de moto e tudo mais Daqui a pouquinho a gente traz todas essas informações Tem também toda a notícia em relação ao trânsito aqui pela região da capital que já tá intenso por motivos aí de um acidente que aconteceu Mas também tem problemas em outras regiões do estado como a SC 110 E daqui a pouquinho a gente repercute tudo pra vocês Hoje é dia de super impactante, hoje é dia de muita coisa E falar em impactante, falar em impacto Você é nosso convidado pra ficar até as 8 horas, hein? Então não desliga a sua televisão, não muda de canal Se tiver no celular, mantenha aí ligado no YouTube, SCC SBT A gente já volta, é rapidinho É só aquele primeiro intervalo rápido Pra eu tomar aquele cafezinho junto com ela, com a Edna Edna, vem cá, rápido, vai Conseguiu o cafezinho pra mim? Beijo Coisa querida, cestou A Edna, vai me servir o cafezinho que ela fez com tanto carinho Coisa querida, a gente já volta Vem junto, vem junto, 7 horas, 1 minuto Com imagens de Itajaí e navegantes Olha só que imagem bonita Mesmo com o tempo fechado, nublado, essa imagem diz tudo É economia, é turismo, é beleza, é tudo junto Alô Itajaí, alô navegantes, obrigado pelo carinho, pela companhia Vem junto com a gente aqui no SCC SBT, aqui no Primeiro Impacto Santa Catarina Eu disse, cafezinho é o melhor da cidade Mas agora quem vai servir pra ela, pra Edna, sou eu Edna, hoje vai ser o contrário Pra desespero do Guto, que tá lá em cima, olhando, nós tomamos café aqui Que depois ele vai querer, eu vou te servir o café Tudo bem? Obrigada Tudo bem Edna, sexta-feira é o melhor dia da semana, né? Sim Quero saber pra onde tu vai hoje, tá bonito, tá com cabelo novo aí, todo cheio de coisa Vai pra onde? Hoje eu vou ficar em casa Casa? Uhum Tomar nenhum Guaraná? É em casa hoje Beijo, beijo no coração Beijo Toma um cafezinho, se precisar mais pode pegar aqui, tá? Obrigada Tá à disposição, fui eu que fiz, mentira Bora, vem junto com a gente, atenção aos motoristas que seguem para Floripa pelo sentido sul da BR-101 Um acidente envolvendo dois caminhões na alça de acesso à BR-282 A via expressa está complicando o trânsito aí na região, viu? Então nessa sexta-feira será necessário ter muita paciência Pois a fila aí já alcança o município de Biguassu Atenção então pra você que está trafegando nesse momento por essa região Aí tem a foto enviada pelo Pastrana Trazendo as informações deste bloqueio Não digamos aí total, parcial, deve estar ainda um trânsito intenso A gente vai tentar saber se está fluindo pelo menos o trânsito em alguma das pistas Mas é muita gente parada até Biguassu aí na alça de acesso à BR-282 Daqui a pouquinho mais informações e no nosso portal SC10 também em tempo real, viu? Em 13 Tilhas a chuva provocou destruição e prejuízos na tarde da última quinta-feira, viu? Alagamentos foram registrados em áreas urbanas e rurais Os altos índices pluviométricos provocaram o rápido aumento do nível das águas Que avançaram sobre a Avenida Afonso Dresch A área administrativa das indústrias Tirol deixando a via completamente submersa A rua Tirol, próxima ao centro da cidade, também sofreu com os avanços das águas Que invadiram jardins e casas Que loucura, né? E não da trégua, né? Não da trégua Meu Deus, até quando? Ontem a gente anunciou que íamos trazer esse tema As microempresas estão crescendo muito nos últimos anos No Brasil, os pequenos negócios geraram 71% das vagas de trabalho criadas em 2023 Números que mostram a força do pequeno negócio e a importância desse segmento para a economia A repórter Angélica Varasquini foi conferir de perto esse crescimento E traz agora pra você aqui no Primeiro Impacto Tina, põe na tela! A Bia, de 29 anos, tem um salão de beleza no sul da ilha Hoje, ele conta com 83 metros quadrados Mas nem sempre foi grande assim Quando eu comecei, ele era bem pequenininho na parte de baixo do mercado Uma salinha que não dá nem metade dessa sala E a gente foi vendo o crescimento Quando eu vi que não tinha mais espaço Surgiu a ideia de a gente pegar esse apartamento aqui na parte de cima Que é o apartamento que eu acabei reformando e fazendo o estúdio O boom se deu na pandemia e hoje a microempresa atende mais de 100 clientes por semana O que começou com a mãe e depois com ela e a irmã Agora já conta com um grupo maior de funcionários para atender todos os serviços Expansão que veio junto com a profissionalização É bem desafiador todos os dias Os cursos que eu já fiz também me tornaram, me fizeram chegar até aqui Eu com 19 anos me especializei em uma das melhores escolas do mundo de cavaleireiro De acordo com um estudo feito pelo SEBRAE Os pequenos negócios geraram 71% das vagas de trabalho criadas em 2023 As microempresas contrataram 1,26 milhão de funcionários No mês de outubro, no Brasil, foram criadas mais de 190 mil vagas de trabalho As micros e pequenas empresas contribuíram com 124,1 mil empregos O que representa 65,2% das contratações Números que mostram a força do pequeno negócio e a importância desse segmento para a economia Esse crescimento é algo que é sazonal A gente observa sempre que a gente vai se aproximando do final do ano Que as contratações vão aumentando nesse final de ano Justamente por conta das festas, desse movimento de comércio também Então principalmente os empregos gerados foram na sua maioria em serviços e comércio De acordo com o SEBRAE, Santa Catarina fechou o mês de outubro deste ano Com 12 mil novos postos de trabalho Sendo gerados 63,9% pelos pequenos negócios Isso representa 13% a mais do que o mesmo período do ano passado E principalmente em Santa Catarina a gente tem já a questão hoteleira se destacando Transporte rodoviário de carga e comércio varejista do vestuário Também são os principais setores Claro que ali concentrados nos grandes centros econômicos Que é Florianópolis, Joinville, Itajaí Mas principalmente por conta dessas contratações E o setor hoteleiro é o terceiro que mais contratou A gente já está aí com marcas que provavelmente vão bater o saldo acumulado do ano anterior Então 23 vai ser também um ano otimista que a gente registra mais ou menos 4% de crescimento E esse fim de ano ele é decisivo Porque quando a gente tem mais contratações o saldo vai aumentar A expectativa é que o setor de micro e pequenas empresas cresça ainda mais A BIA, por exemplo, vai expandir seu estúdio de beleza no ano que vem Tudo graças ao esforço, organização, conhecimento e uma equipe qualificada e animada E para quem pensa em começar um negócio, a BIA deixa um recado Tem duas coisas que as pessoas nunca vão te tirar Que é o teu caráter e o teu conhecimento Porque o caráter faz ser quem você é E o teu conhecimento faz você chegar em lugares inimagináveis Olha só, as microempresas geram 71% das vagas de trabalho Nem tinha esse número, não tinha ideia desse número Parabéns aos microempresários guerreiros, né? Porque olha, é difícil empreender no Brasil Então, a você, nossa força e desejo de cada vez mais sucesso Nesta semana o PROCON da Capital identificou alta de preços No último monitoramento de combustível no ano Porque vem acontecendo durante todo o ano e a gente vem trazendo também essas informações A Stephanie Damasio vai ampliar um pouquinho mais para a gente entender Já está na tela e a Tina só vai dar o play Um levantamento feito pelo PROCON de Florianópolis Identificou um aumento no preço dos combustíveis nos postos da capital Comparando os meses de novembro e dezembro Mas também mostrou redução em itens da lista O preço dos combustíveis foi analisado nos dias 4 e 5 de dezembro O valor médio da gasolina comum, que em novembro era de 5 reais e 78 centavos Em dezembro apresentou uma alta de 6 centavos Ficando em 5 reais e 84 centavos Já o diesel teve uma queda no preço Passou de 6 reais e 39 centavos para 6 reais e 33 centavos Enquanto o valor médio do etanol se manteve em 4 reais e 37 centavos A gente verificou desde maio uma oscilação desses preços Teve um aumento de quase 30 centavos do preço inicial de maio Só que comparativo a novembro teve um pequeno reajuste de 8 centavos Isso impacta, é lógico, qualquer tipo de um centavo impacta no consumidor Mas não é nada que chama muito a atenção para eventuais irregularidades Então o PROCON segue monitorando e informando a população Quais são os locais que ele deve pesquisar e aproveitar o preço daquele distribuidor É, e 2024 continuem aí essas pesquisas e essas fiscalizações acontecendo A gente agradece por isso Então o negócio é pesquisar Vocês viram ali a diferença de 60 centavos de um posto para outro Então não adianta, pesquisa, vê onde está mais barato mesmo Bora para o telão, Eloy Para quem quer terminar o ano com o nome Limpo Vai ter a oportunidade de regularizar até o dia 22 desse mês O feirão Limpa Nome do Serasa prorrogou o prazo por conta da alta procura Quem conta para a gente agora é o Vitor Lexon E quem põe na tela é o Gabrielzinho e a Tina Rodô Como estão as contas nesse fim de ano? Está em dia ou ficou com dívida pendente? Está tudo pago Antes de comprar a gente paga primeiro, né? Algumas ficaram pendentes Está bem difícil a situação Quem ficou com dívida vai ter a oportunidade de regularizar antes do ano acabar Por conta da alta procura, o feirão Serasa Limpa Nome estendeu o prazo até o dia 22 de dezembro Em apenas 30 dias, o feirão gerou mais de 4 milhões de acordos com 11 bilhões de descontos, segundo o Serasa E a expectativa é de atender cerca de 117 milhões de brasileiros até o fim do prazo Pela questão do 13º, é um bom momento, então, para o trabalhador ter a possibilidade de limpar o nome O feirão acontece de forma virtual e conta com a participação de quase 600 empresas do setor bancário, financeiro, varejista, operadoras de telefonia e seguros E os consumidores podem negociar os débitos com descontos de até 99% e parcelamento em até 72 vezes O nome limpo facilita uma nova compra a prazo Claro que o consumidor tem que ter cuidado, comprar o que precisa, fazer uma compra dentro da sua capacidade de pagamento Para que ele resolva esse problema nesse momento e não venha novamente a enfrentar no futuro Vale lembrar outro programa para regularizar as dívidas O Celesc Contendia, que segue até o dia 31 de dezembro Boa Vitor, nada mal né, começar o ano aí com nome limpo, bem tranquilo né Então aproveita aí A Polícia Civil concluiu o inquérito que investigava a morte de um homem de 22 anos em Chapecó Ele teria sido esfaqueado em frente a uma casa noturna do bairro Bela Vista O repórter Felipe Bastos tem as informações e conta tudo pra gente A polícia inclusive divulgou imagens do momento do homicídio Os dois envolvidos estavam em um evento que teria sido organizado pelas redes sociais No dia 17 de setembro no bairro Bela Vista A discussão teria começado ainda dentro do local Depois, autor e vítima se encontraram novamente no final do evento Quando uma nova discussão, inclusive com agressões Com o encerramento do evento, já em frente ao estabelecimento Voltaram a se encontrar No momento então que o autor acabou desferindo golpes com uma faca na vítima A vítima mesmo socorrida acabou entrando em óbito A partir daquele momento então foram realizadas diligências Que resultaram então agora na conclusão dessas investigações E o indiciamento desse homem O suspeito foi indiciado pelo crime de homicídio doloso Quando há intenção de matar Voltamos ao estúdio Obrigado Felipe pelas informações Em Urubici os moradores da região do campo Do campo nos chamaram porque estão enfrentando um sério problema A comunidade tem enfrentado problemas em função da SC 110 A situação tem causado muitos prejuízos para o turismo A agricultura da cidade também A repórter Suiane de Lis foi até Urubici E mostra toda essa situação pra gente Pode rodar Tina Nós estamos aqui no quilômetro 380 da SC 110 Aqui em Urubici O trecho mais complicado da rodovia Aqui são cerca de 500 metros Que estão com risco eminente de desmoronamentos de terra Toda vez que chove tem problemas por aqui A pista precisa ser totalmente interditada E os moradores da parte de cima Aqui do Morro da Vencal Acabam ficando totalmente isolados da cidade E não é só esse problema na rodovia Logo à frente uma cratera abriu no acostamento da pista Próximo a esse trecho o asfalto cedeu E também foi preciso criar um desvio para ser possível trafegar pelo local Por conta de todos esses problemas decorrentes das fortes chuvas Com as constantes interdições do local Desde o mês de outubro É que os moradores têm pedido alguma solução por parte do poder público Estamos tendo problemas sérios da comunidade Nós temos aqui agricultores Nós temos aqui a parte de turismo Com restaurantes, pousadas Temos a própria comunidade em si Com crianças, questão de saúde Várias questões aí Que estamos sendo afetados assim drasticamente Impossibilitados de ir, impossibilitados de vir Alguns poucos dias, nesses dois últimos meses O ônibus escolar está subindo Que é um risco, certo? Ele sobe pela pressão da sociedade Pela necessidade da escola Mas nos dois últimos meses Pouquíssimos dias, na verdade As crianças conseguiram vir às aulas Pelo menos 40 crianças aqui em cima Não estão conseguindo finalizar o ano letivo Que o estudo é aqui embaixo na cidade Isso afeta toda a nossa economia Nós temos aí 400 mil toneladas de maçã Que vai vir aí, ameixa Temos gado Temos uma série de produtos que tem que ser escoado Isso está afetando Hoje, atualmente, nós já temos uma queda Maior do que 50%, 60% na questão do turismo Na questão da hotelaria Na questão dos restaurantes Então, é um cenário muito crítico O primeiro pedido da comunidade Foi para que a prefeitura criasse uma rota alternativa E as notícias agora parecem ser positivas Nós temos dois pontos críticos Uma solução paliativa Que aconteça durante o processo De solução da definitiva Então, nós estamos trabalhando com uma frente Que é um desvio Que nós estamos bastante otimistas Já conseguimos, junto ao governo do estado Recursos que serão repassados à prefeitura Então, a execução disso está a cargo da prefeitura Tem essa livre passagem, essas rotas Que ainda vai ser definido Qual rota escolhida, são três Para que tenha essa demanda de tráfego Além do desvio, a espera é pelo começo das obras de manutenção da rodovia Estamos aguardando que esse projeto saia Para a gente entender Conseguimos fazer essa solução definitiva Num regime pareciga Num meia pista Ou seja, isso é muito importante As reuniões que nós tivemos É que esse projeto seja um projeto entre seis meses a um ano Ou seja, é muito crítico para a gente O ponto crítico hoje é a disponibilidade dessa pista Para que a gente possa, mesmo que parcialmente Possa trafegar e fazer Ter o fluxo normal que a gente necessita Que nós não possamos estar novamente isolados Do centro da cidade Que é vital para o nosso dia a dia Então, agradecer aí o governo do estado Que apoiou E esperamos que a prefeitura Faça o nosso acesso secundário Mas que isso aqui seja prioridade do governo do estado Para que a gente possa voltar a ter as nossas vidas normais Por nota, a Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade Informou que existe um projeto em fase de elaboração Para resolver em definitivo o problema No quilômetro 380 da SC-110 Na próxima semana se iniciam as sondagens no local E uma equipe fará preparação para o início dos trabalhos Reforçou ainda que trata-se de uma obra muito específica e delicada E existem poucas empresas especializadas no Brasil Que realizam esse tipo de trabalho Já o desvio para a Rota Alternativa Com mais de um quilômetro de via Será realizado pela Prefeitura de Urubici Através de um convênio com o estado A Secretaria ainda informou Que está fazendo obras de contenção na SC-110 E começará até hoje Um serviço emergencial de tapa-buracos Na comunidade de Vacas Gordas no sentido Urubici Também será feita a preparação da pista para o asfalto Que assim seja, né? Agora, às 7h17 Fica o nosso convite para você Mandar o WhatsApp Participar com a gente no 991622676 Isso, Lara Coloca na tela Lara Carnavalesco Lara das Cuia 991622676 Manda mensagem para a gente Daqui a pouco a gente coloca aqui na tela Para você participar do primeiro impacto Santa Catarina Denúncia Denúncia chegando Seu Maurici Está semanas Sem os remédios controlados do filho Que devem ser disponibilizados nos postos de saúde do município E parece que o remédio do filho Não é o único que está faltando aqui na capital não, viu? Júlia Matos Alexandre Curos Conta tudo para a gente A partir de agora Aqui no Primeiro Impacto Na tela Seu Maurici procura a unidade de saúde do seu bairro A cada dois meses Para renovar os medicamentos controlados do filho Meu filho teve um AVC há três anos atrás E daí para cá ele começou a dar convulsão direto E se ele não tomar o medicamento Ele dá convulsão e tem que levar para o Celso Ramos Ele fica em coma por causa da convulsão, entendeu? É remédio controlado? É controlado O acesso ao remédio deve ser garantido pelo poder público E o cidadão precisa estar em tratamento no sistema único de saúde O médico da unidade prescreve o medicamento E o paciente ou a família do paciente é encaminhada Até o local de dispersão desses remédios No caso do seu Maurici Aqui na Upa Sul, no bairro Rio Tavares A entrega não aconteceu Isso porque o remédio que o seu Maurici precisa está em falta Há três anos que eu pego Nunca faltou Agora, de um mês, dois meses para cá Começou a faltar o remédio E o senhor veio aqui procurar? O que aconteceu? Há um mês atrás eu vim aqui Dois meses por aí Eles me deram só uma quantidade Porque não tinha todos os vidros Que são 18 flascos daqueles de remédio Aí agora eles falaram que não tinha nenhum Entendeu? Daí eu tive que comprar Seu Maurici procurou a unidade mais de uma vez Para confirmar a falta do medicamento E também conversou com outros pacientes Que passam pelo mesmo problema Pelo que eu soube aí de pessoas aí É que tem mais medicamento que está faltando na farmácia Que não tem medicamento na farmácia E o senhor sem acesso ao serviço Sem acesso ao medicamento Precisou fazer o que? Precisei comprar O genérico é 12 pilas Só que a farmácia não vende o genérico Só vende o original Nossa equipe procurou a prefeitura de Florianópolis E em nota respondeu por meio da Secretaria Municipal de Saúde Que aguarda a entrega do volpato de sódio Remédio que o filho do seu Maurici precisa Por parte do fornecedor Também garantiram que a Secretaria realiza monitoramento das unidades E toma providências quando necessário Inclusive notificações extrajudiciais A nossa equipe também questionou o município Com relação à falta de outros medicamentos Neste caso, a prefeitura afirmou que na quarta-feira, dia 6 Menos de 5% dos 260 itens disponíveis na relação municipal de medicamentos Aguardam reposição Ressaltou também que a reposição de medicamentos é um processo de aquisição pública E está sujeito a possíveis lacunas Se comprometeu em adotar as medidas necessárias para regularização do serviço Espero que ele venha botar o dinheiro em show e queimar o dinheiro em 10 minutos Que bote o dinheiro no medicamento das farmácias Isso já é uma demanda antiga Isso vem acontecendo direto E essa questão de licitação, de edital e tudo mais Isso já se sabe há muitos anos Então, se existe essa questão da possível demora, possível problema Que não deixe faltar O problema é faltar remédio para a comunidade É esse que é o problema Então, se existe toda essa justificativa É só não deixar acontecer de faltar Pede a mais, já sabe que pode ter o problema da demora O que não pode é a comunidade estar procurando remédio E não ter nas farmácias Lamentável, né? Bora lá! O vestibular unificado da UFSC Junto com o Instituto Federal de Santa Catarina E o Instituto Federal Catarinense Acontece nesse final de semana Foram mais de 26 mil candidatos inscritos Quem está com a gente? Repórter Angélica Varaschini Direto da UFSC A universidade trazendo as informações Está de rosa também Acho que não combinamos, hein, Angélica? Aí, combinamos Estamos de rosa também aqui Para esta sexta-feira Conta tudo para a gente Angélica, um bom dia para você É o vestibular chegando É oportunidade em vista Conta tudo, Angélica Não esconde nada Fala daí Bom dia, Tiago Bom dia a todos que estão acompanhando o Primeiro Impacto Uma ótima sexta-feira a todos nós E é isso mesmo 26 mil e 40 inscritos Para esse vestibular unificado Que, como você bem falou Acontece neste final de semana Mais de 6 mil vagas São 6.700 vagas Que eles vão concorrer Neste sábado e domingo Mas quem vai trazer todas as informações Porque é muito importante Que o vestibulando Tenha algumas orientações Para esta prova Afinal de contas São 200 cursos aí Nesse vestibular unificado E quem está conosco É o presidente da Copervi Que é a comissão permanente do vestibular O professor Marcos Baltar Professor, primeiramente Obrigado por nos atender O que o vestibulando Tem que ficar atento Para fazer tranquilamente Essa prova Neste final de semana Muito bom dia Bom dia, Angélica Tudo bom? Então, nós costumamos orientar Primeiro que os estudantes Os candidatos Acessem as nossas redes sociais E a página da Copervi Lá tem todas as informações necessárias Eu costumo também orientar Que eles cheguem cedo Procurando seu local de prova Para não ter problema de atraso Aqui o horário de fechamento É às 13h45 E a gente tem que ser Enfim, pontuais Uma outra orientação importante É que alguns candidatos Têm alguma dificuldade Na administração do tempo Para a realização da prova Então, a gente sugere Nós temos lá no Instagram Da Copervi No site Da página da Copervi Um vídeo disponível Um passo a passo Para o preenchimento Do cartão resposta Então, o candidato Que assistir aquele vídeo Ele vai ficar mais tranquilo Na hora de preencher O cartão resposta Porque tem que fazer a prova Tem toda aquela tensão No momento E aí ele tem que cotejar O tempo Em que ele tem que fazer a prova E preencher o cartão E a gente já Por experiência Viu que tem muitos candidatos Que se atrapalham um pouco Quando é a primeira vez Ficam nervoso Enfim Então, a gente dá Essas duas orientações Importantes Acessem os sites As páginas Da Copervi O Instagram E a nossa página Assistam esse vídeo Do preenchimento do cartão Cheguem cedo Tranquilos Vem e tragam a sua aguinha Cheguem cedo Descubram o local Da sua prova Para que não haja Enfim Muita tensão Porque evitar tensão É a melhor solução Nessa hora E professor Não é só aqui Em Florianópolis A prova vai ser realizada Em várias outras cidades Aqui do estado Sim O vestibular Abarca toda a região De Santa Catarina Nós vamos fazer prova Em 26 cidades É verdade Isso que é muito importante Não é professor? Sim Sem dúvida A gente está realizando Um vestibular Em parceria com o IFSC E com o IFC Vai ser um vestibular Que enfim Deve Trazer para dentro Da universidade Os jovens Que voltaram a acreditar Enfim Que é importante Fazer o ensino superior E como tu mencionaste São 200 cursos 100 da UFSC 55 do IFSC 45 do IFC Enfim Obrigada professor Com essas informações E olha só Para você vestibulando Que está se preparando Para vir no domingo Fazer a prova Aqui na Universidade Federal De Santa Catarina Com esse vestibular unificado Olha só Tem uma notícia boa Para você Porque o programa Domingo na Faixa Começa neste domingo O que é esse programa? A partir de agora Até dia 11 de fevereiro Em todos os domingos Os ônibus municipais Vão ser gratuitos Aqui em Florianópolis Olha só que legal Então Para você Deixa o carro em casa Vem de ônibus É de graça E com certeza Você vai chegar A tempo E tranquilo Para fazer a prova Inclusive Nesse horário de verão Nesse período de verão Os horários de ônibus Principalmente Para as praias Devem aumentar A partir deste domingo Tiago Volto contigo no estúdio Obrigado Angélica Varaschini Pessoal trabalhando Lá em cima Trabalhador está lá Bom trabalho para todo mundo Obrigado pelas informações É ônibus de graça Todo domingo Para a turma Show de bola Nós temos informação agora Direto ao vivo Da 282 É isso Flávio? É isso 282 Aqui assim Primeiro impacto Santa Catarina Aconteceu Está na tampa Está na tela E por isso Kaique Guedes Nosso repórter Grande Kaique Guedes Já agradecemos ele Estava passando pelo local Estava se dirigindo já para cá Já trocou o rumo Foi para onde tudo está acontecendo Kaique Guedes Aqui no telão comigo Acidente acontecendo Conta tudo o que aconteceu por aí Kaique Principalmente O trânsito Para quem está saindo de casa Como é que está nesse momento? Bom dia para você Olá Tiago Todos que assistem O primeiro impacto Santa Catarina É aquele nosso jeito De fazer jornalismo Sempre em cima Do lance Estou agora Neste momento Na alça de acesso Mais uma vez Da via Expressa BR-282 Ou seja Para aquelas pessoas Que saem de São José Em direção A capital do estado A Florianópolis É o seguinte Colisão Entre dois caminhões Aí já viu O trânsito Está completamente parado Aqui atrás de mim Vemos um dos caminhões Envolvido No acidente O outro Agora eu viro aqui E mostro a situação Do trânsito Temos viaturas Da Polícia Rodoviária Federal Bem como policiais Também há funcionários Da concessionária E viatura Da concessionária Responsável Pela administração Do trecho Da BR-101 Mas o trânsito Neste momento Está assim O que aconteceu? Colisão Batida entre dois caminhões Por volta das seis horas Da manhã Um ponto importante Um dos ocupantes De um dos caminhões Ele acabou sendo encaminhado Foi encaminhado de ambulância Para o hospital Após este acidente Não temos informações ainda Sobre o estado de saúde Desta vítima Mas já sabemos Que ela precisou ser encaminhada Ao hospital de ambulância Neste momento Um dos caminhões Está sobre a pista O outro Já foi retirado Foi retirado Com auxílio Do guincho Da concessionária Responsável Pelo trecho Da BR-101 E o trânsito Ele acaba ficando Congestionado Em todos os sentidos Eu vou chegar Mais perto ali Da situação De onde Há este acesso Para a via expressa Para mostrar o tamanho Deste problema Agora eu passo aqui Pela viatura Da Polícia Rodoviária Federal Todo o local Ele está sinalizado Com cones Mesmo assim Uma pista Completamente Interditada Então É um problemão Aqui Conseguimos Acabamos de ver Um caminhão Enorme Passando Viaturas Agora uma caçamba Outro caminhão De carga Também Bem grande Por que eu falo isso? Este local Para quem não é Da região É extremamente Movimentado Uma faixa apenas Para receber Todo este fluxo De veículos A fila já está Por dentro De bairros Na BR Muito grande E é claro Eu sigo acompanhando Tudo por aqui E a qualquer momento Posso voltar Com atualizações Tanto Na programação Do primeiro impacto Quanto também No portal Da notícia De Santa Catarina O SCC10 É contigo aí no estúdio Tiago Obrigado Caique Olha Quero agradecer O Caique Guedes Por estar no local Isso é o SCC SBT É a notícia na hora Não medindo esforços Caique está mostrando ali Toda a situação Da região Passando para vocês A informação De que realmente está um caos Trânsito está intenso Então para você Que vai sair de casa Novamente Mas foi mais ou menos Por aí A situação das laranjas Mesmo local Essa curva Tem que dar uma olhadinha Daqui a pouco Tem algum problema por aí Mas Caique Obrigado mais uma vez Brilhante trabalho Sempre competente Caique Guedes Trazendo essas informações E notícias Em primeira mão Falando em primeira mão Flávio Chegou uma notícia De última hora Para a gente Vamos colocar na tela Vamos lá Olha só Santo Amaro BR282 Próximo ao posto Bravoa É isso? Um caminhão Colidiu em um posto De iluminação pública Trânsito muito lento No sentido BR101 O caminhão está escorando O que restou do poste Olha só a situação O caminhão está escorando O que sobrou do poste Não tocar no veículo E ocorrências Envolvendo rede elétrica Pois pode estar energizado Com certeza, né? Essa informação Obrigado Ricardo Pastrana Colocando sempre Em tempo real Santo Amaro 282 Então, mais uma vez Sexta-feira Movimentada aqui no estado Principalmente aqui na região Da Grande Florianópolis Vamos a Criciúma No sul do estado Porque lá o Siretran Da cidade Passará a atender Em novo horário Mas não porque vai ficar Mais tempo aberto não, hein? Pelo contrário Por isso Maicon Marim Vai trazer todos os detalhes Para a gente Agora Na tela para você Bom dia, Tiago Bom dia a todos que assistem Ao Primeiro Impacto Santa Catarina Pois é Aqui em Criciúma O Siretran vai A partir de segunda-feira Ter um novo horário Isso porque o Detran Nunciou algumas mudanças No atendimento Em várias unidades Pelo estado de Santa Catarina Aqui em Criciúma Para você ter uma ideia O atendimento hoje Ele é feito do meio-dia Até as 18 horas E a partir da segunda-feira Passará a atender Do meio-dia Até as 17 horas A diferença é de uma hora Mas é considerável Porque O número de funcionários Que atendem hoje Aqui no Siretran De Criciúma Eram 25 São 25 E a partir de segunda-feira Passará para 11 Funcionários Ou seja Uma redução De quase 60% Dessa forma Vai tumultuar Bastante o atendimento Por aqui Mas segundo o Siretran As pessoas que chegarem Até as 17 horas Vão entrar E vão ser atendidas Até as 18 horas Para você ter uma ideia Do atendimento Que é feito aqui No Siretran de Criciúma Passam em média Por mês 13 mil atendimentos 13 mil pessoas São atendidas aqui No Siretran Quando se fala Sobre o assunto De veículos E CNH Além de Criciúma O Siretran Atende também Mais 5 municípios E quando se fala De multas E suspensão De carteira Atende além de Criciúma Outros 12 municípios Então fica ao alerta Toda a população De Criciúma E de região Que a partir de segunda-feira Haverá então mudança No horário Atendimento do Siretran Passando a atendida Então do meio-dia Até as 17 horas Hoje para se ter uma ideia O número de funcionários Atendendo aqui no Siretran Já é de 11 Mas o horário novo Começa na segunda-feira Então a tendência Tumultou ainda mais Porque agora é final de ano Época de Natal O pessoal recebe 13º Vem querer renovar A documentação Vem querer também Atualizar Pagar o emplacamento do carro E por conta disso Vai tumultuar E muito mais atendimento Aqui no Siretran Eu volto ao estúdio com você Tiago Obrigado Michael Pelas informações É O final do ano Sempre aperta mais né Agora vou pedir A sua atenção Para essa matéria E também a sua ajuda Um bebê do sul do estado De apenas 4 meses Passou por um parto difícil E acabou nascendo Com o ombro deslocado Ele precisa fazer Uma cirurgia com urgência Em até 2 meses Para não ficar com sequelas A imagem já está aqui Na tela para você E essa reportagem Essa matéria Vocês acompanham A partir de agora Mas preste muita atenção E se puder Ajude Tina Gabrielzinho Na tela A família de Noah É de Armazém Que fica no sul do estado O menino nasceu Em Tubarão No dia 10 de setembro Em um parto longo E difícil Aí tentaram O parto normal Aí machucaram ele Na hora do parto A mãe recebeu alta No dia seguinte Ao nascimento Em documento Em documento emitido Pelo hospital Consta que o recém-nascido Apresentava gemência Ao chegar em casa E dar banho No filho Josiane percebeu Que havia algo No braço direito dele Eu entrei em contato Com o hospital De Tubarão Relatei para ele O que aconteceu Com o menino Eles mandaram Levar o menino Lá Eu levei Aí fizeram Um raio-x Dizem que no raio-x Constatou luxação Aí eu levei O menino Um ortopedista O ortopedista Disse que luxação Não existe em bebê Josiane trabalhava Como operadora de caixa E largou o emprego Para se dedicar Aos cuidados Com o filho O marido é marceneiro E eles sobrevivem Da renda dele E de doações Após não conseguirem Uma consulta pelo SUS Com a ajuda De amigos e familiares Levaram Noa A um médico especialista Em Florianópolis Ele constatou Que o menino Está com o ombro Deslocado Aí ele precisa Fazer uma cirurgia Até seis meses Para tentar reverter A situação dele Porque senão Ele vai ficar assim O resto da vida Ele chora Ele não dorme Ele dorme só Vinte, vinte minutos Aí eu dou Para acertar o mal Para ele acalmar Mas eu não vou Ficar toda a vida Botando remédio No menino Para ele ficar Calminho Noa completa Quatro meses Agora no dia Dez de dezembro Ou seja Tem o prazo De dois meses Para conseguir Realizar a cirurgia Por meio De uma vaquinha A família Tenta arrecadar O valor De 14 mil reais Para a cirurgia E mais mil reais Para vir Até Florianópolis Além de continuar Procurando tratamento Pelo SUS O apelo que eu faço Para eles É atualizar A fila do SUS Para chamar o menino Pelo menos Para a consulta Para o doutor Já encaminhar ele Para a cirurgia Porque ele botou Com urgência Aí eu mandei mensagem Para a Secretaria da Saúde Ministério O público Tudo Eles só dizem Que a gente tem que aguardar Mas aí não tem o que fazer Coisa mais linda Noa né Beijo no coraçãozinho Aí dele Da família toda Segundo a Secretaria Do Estado da Saúde O paciente está sendo Regulado pela Central do Estado E de acordo Com a classificação De risco Noa é o primeiro Da fila Para a realização De consulta E cirurgia Com especialista Quem quiser ajudar Pode acessar As informações Da vaquinha No nosso portal SCC10 E esse QR Code Que apareceu na tela Durante toda a reportagem Saúde Noa Estamos na torcida aqui Viu Bora com o WhatsApp Para você que participou Com a gente Mandou mensagem No 99162 2676 Chegou a hora Da gente ler a sua mensagem Aqui no PI Zilda Blumenau Bom dia Tiago Bom final de semana Que Deus abençoe todos nós Amém Zilda Beijo no coração Obrigado pelo carinho Gianni também Manda um beijo para nós Aqui em Fundos de Biguaçu Alô turma Fundos de Biguaçu Gianni Beijo para vocês Que turminha aí hein Que fila Que turminha maroto Um beijo para vocês todos aí Bora mais um Marta em Bituba Bom dia Desejo uma sexta-feira Abençoada a todos Um ótimo final de semana Manda um bom dia Para os meus filhos Em Criciúma Alô filhos da Marta Em Criciúma Um beijo No coração de vocês Obrigado Marta Nara Nunes Bom dia Bom dia a toda a equipe Do Primeiro Impacto Hoje eu e meu esposo Completamos cinco anos de casa Coisa boa Está no início Tudo é uma maravilha Manda um abraço aí para nós Nara Nunes e Sandro Nunes Alô Nara Alô Sandro E seja cinco de muitos Que vem pela frente aí viu Sucesso Alegria Saúde Muita união para vocês Nara Nunes E o Sandro Cláudio Soares Mandou fotinha aqui Da Angélica dormindo Tirando um soninho no ar Bom dia meu nome É Cláudio Hoje meu bom dia Vai para ela Angélica Aí Angélica Está aí ó Hoje o bom dia É para você Valeu Cláudio Obrigado pela companhia aí Bora com a previsão do tempo Aquele momento A gente faz uma prévia né Daqui a pouquinho O Peter volta com todos os detalhes Mas enquanto isso Para você ficar ligado aí Na sua cidade Na sua região Porto Belo Tem chuva por lá Hoje a previsão 25 graus a máxima São José O sol aparece Sol entre nuvens Mas também Possibilidade de chuva 25 graus a máxima Braço do Norte Vai a 24 Sol entre nuvens Concórdia Mesmo cenário Tempo nublado 27 graus É a temperatura por lá Bora para sábado Vamos ver como é que vai ser o sabadão aí ó Rio do Sul 24 graus Também tempo nublado Garopaba 25 Sol aparece entre nuvens Lages 23 graus São Miguel do Oeste Vai a 29 Um pouquinho mais elevada a temperatura Mas também tem possibilidade de chuva Em São Miguel do Oeste Temos para domingo? Vamos ver Domingão Em Floripa Alô Gurizada de Floripa Até ó Só aparece Mas tem possibilidade de chuva Será que vai dar praia? Daqui a pouquinho o Peter conta 25 graus a máxima Criciúma Mesmo cenário 24 São Bento do Sul Tem chuva por lá Com 21 graus A máxima E Chaxim 24 graus A mínima 17 Sol entre nuvens Com aquela possibilidade de chuva A qualquer momento do dia O final do ano Já está batendo na porta E pensando nas viagens e férias Da população A Polícia Militar de Blumenau No Vale do Itajair Quer reduzir os crimes Nas residências Que claro Aumentam nessa época do ano A Nath L. Oliveira Traz todos os detalhes pra gente Bom dia Nath A Polícia Militar realiza a operação Viagem Segura Nas visitas Os policiais conferem a segurança Das casas Pelas portas Grades e janelas A partir do dia 22 Deste mês A PM Vai vistoriar 500 residências Que estão cadastradas Neste programa A casa será monitorada Até o dia 2 de janeiro De 2024 O objetivo É trazer mais segurança Aos moradores de Blumenau E pra quem vai viajar E tem interesse na segurança O prazo para cadastramento Das residências Vai até a próxima segunda-feira Dia 11 de dezembro E pode ser feito Por este QR Code Que aparece na tela É uma iniciativa Pra ajudar na prevenção De roubos É, esse é o Primeiro Impacto Santa Catarina Trazendo todas as informações De todos os cantos Do Estado, né? E quer impactar? Então fica com a gente No Primeiro Impacto Santa Catarina Agora, já pensou no impacto Que um emprego melhor Pode causar na sua vida Então, matricule-se já Na UniaSelv E garanta a graduação Que vai alavancar Sua carreira No mercado de trabalho Com o ensino à distância Da UniaSelv E você Vai longe E só na UniaSelv O seu aprendizado É acompanhado por um tutor Exclusivo da sua turma Ele tira suas dúvidas Durante todo o curso Em encontros semanais No polo Ou online E ainda tem O aplicativo UniaSelv Léo F Com internet gratuita Pra você estudar Quando e onde quiser Tudo isso Comensalidades acessíveis Então, inscreva-se agora Na instituição Com nota máxima no MEC Isso mesmo Aponte a câmera do celular No QR Code Aí na tela Fale com o especialista Ou acesse o site UniaSelv Ponto com Ponto br UniaSelv O EAD Mais perto de você Anotou, né? Uma confusão generalizada Foi filmada em Laguna Na tarde dessa quinta-feira E as imagens são impressionantes Nós vamos até o portal SC10 Giovana Pacheco Já na tela com a gente Gi Bom dia pra você Em primeiro lugar Sexta-feira Sextou Que confusão foi essa Em Laguna Conta tudo, Gi Bom dia, Tiago Bom dia pra todo mundo Que tá nos assistindo Exatamente Aconteceu uma confusão Generalizada No Mar Grosso Em Laguna Tiago Dá uma olhada Nessas imagens E eu vou contando pra vocês Isso aconteceu ontem, né? E esse vídeo Tá chamando bastante atenção Nas redes sociais Por quê? Esse grupo Taria indo pra um evento De encontro de motos No Mar Grosso mesmo Em Laguna Mas no meio do caminho Acho que eles decidiram Aí dar uma causada na rua E olha só essas imagens Em algum momento Dá pra ver Que o grupo Ele chega a virar um carro E ficar em cima dele E bastante gritaria E tudo mais A polícia militar De Santa Catarina Ela foi acionada Pra atender Essa ocorrência Dá pra ver também Aí nas imagens Eles virando O carro agora E causou Maior confusão Em Laguna Tiago E a diretoria do evento Chegou até A divulgar Uma nota de esclarecimento Informando Que esse tipo De comportamento Não representa A proposta Do evento O espírito Do evento Para você ver O vídeo completo Com todas as imagens E ainda mais detalhes É só acessar O portal scc10.com.br E eu volto contigo Junto com o Tutu Bora pro WhatsApp Vamos lá Pessoal que tá mandando Mensagem pra gente Mais uma leva É sexta-feira Vamos aproveitar Pra colocar o pessoal Na tela Olha essa foto aí Solange Vanda Piazera Jan Completando 100 anos hoje E é assídua Desse programa Eu não acreditei Eu quero conhecer Dona Vanda Dona Vanda Um beijo carinhoso Pra senhora Em todo o nosso coração De toda a equipe Aqui do Primeiro Impacto Obrigado Pra senhora assistir a gente E desejo aí Muita saúde Pra senhora Que coisa mais querida Pelo amor de Deus Anota aí Flávio Nós precisamos conhecer A Dona Vanda Pessoalmente Anota aí Que nós vamos lá Fazer uma visita pra ela Beijo Solange Beijo Dona Vanda Parabéns Que coisa linda Ademir Bom dia Tiago Manda um abraço Aqui pra nós De São João Do Itaperiú Pode deixar Alô São João Do Itaperiú Um abraço Pra toda a galera Daí Obrigado Foi lá Pela companhia Valeu Ademir Diego Henrique Também Tô ligado no programa Diego Henrique De Goiatuba Goiás Opa Goiás com a gente Alô galera Do Youtube Ligada no SCCSBT Obrigado pelo carinho Pela participação E obrigado a você Que acompanha todo dia O Primeiro Impacto Vamos fazer um intervalo Rapidinho Bora É rapidinho É coisa pouca E a gente já volta Em seguidinha Aqui rapidinho Aqui ó Por favor Vem cá Melói Rápido aqui pra gente Chama o intervalo Tem um Santista aqui Que tá chorando As mágoas Série B no que vem Né irmão Faz parte Intervalo A gente já volta Estamos de volta Agora 7h47 Com imagens de turbo Nós retornamos Já pra saber Informações do tempo A gente tá vendo Um tempo bastante fechado Em turbo Será que o estado Todo tá assim? Como é que vai ser Essa sexta-feira E o final de semana Conta tudo pra gente Peter Schoer Bom dia Bom dia pra você Tiago Bom dia pra todos Que nos acompanham Aqui no SBT Olha a tendência É que nós tenhamos Uma melhora significativa Na maior parte do estado Ainda tem chance de chuva Ainda tem Só que é uma chuva Mais isolada Mas pode sim Estar acontecendo Inclusive no presente momento Tem cidades que estão Tendo algum registro De alguma chuva fraca Mas nada que seja significativo Ao longo do dia Esquenta no oeste A temperatura Ela deve chegar Próximo Acima dos 30 graus Planalto norte Também deve chegar Uns 27 28 Algumas áreas Da serra Entre 20 E 23 graus E no litoral Como um todo Uns 20 23 graus Também Muitas nuvens Momentos de sol E lá de vez em quando Alguma chuva passageira De forma rápida E isolada Não está descartada Mas é um dia Bem mais aproveitado Possivelmente Que nós vamos ter Um fim de semana Que é mais propício Para as atividades O ar livre No sábado Do que no domingo O sábado Sol, nuvens Chuvas rápidas E isoladas No nordeste Essas chuvas Elas acontecem Até isoladamente Pela manhã Mas a tarde a condição Um pouquinho maior E na sequência Desse decorrer De domingo Aumento das nuvens Com chance de chuva Em todo o estado Por conta de uma região De baixa pressão Primeiramente no oeste E entre tarde e noite Nas demais regiões Do estado A próxima semana Esquenta mais Com sol, calor E temperaturas Que podem proporcionar Aquelas pancadas Controvoadas Mal distribuídas De verão Que acontece Devido ao maior Aquecimento de ouro Meteorologista Peter Schoi Com a previsão Do tempo Obrigado Peter Pelas informações O negócio é se organizar Para curtir o final De semana E olha só Já está doendo No bolso Em Joinville No norte do estado Uma pesquisa Do PROCON Aponta o aumento Na cesta básica Já de Olímpio Chega agora E conta tudo Para a gente Põe na tela 40 produtos Da cesta básica Tiveram aumento No mês de dezembro E a consequência Da alta É sentida Pela população Não só alimento Não só banana Como tudo Você vai no mercado Antigamente Você comprava um arroz Por 25 Vai 30, 40 Ou seja Tudo está caro As coisas aumentaram Tanto que a gente Vai com pouco dinheiro O mesmo dinheiro Que antes Compra muito menos Coisa do que antes A pesquisa feita pelo PROCON Foi realizada em 14 supermercados Aqui do município Entre as maiores altas Apresentadas Ficou a banana cuturra A salsicha E também Ela A laranja pera O preço médio É de R$ 296,16 Um aumento De cerca de 2% Em relação Ao mês anterior Segundo especialistas O motivo Seria as questões Climáticas Dos últimos meses É importante Que a gente saiba Que dentro dessa cesta Da pesquisa do PROCON Nós temos muitos alimentos Em natura E os alimentos Em natura Este ano Especialmente Apresentaram Grande volatilidade Variações bruscas Por conta dos eventos Climáticos extremos Que nós vivemos Então isso Acaba Afetando bastante O preço dessa cesta O PROCON Tem um papel Importantíssimo Na comunidade Na sociedade Na estadual Municipal Mostramos agora A pesquisa Gasolina Aumentou Agora Sexta básica Joinville Aumentou também Complicado né Quando é que a gente vai trazer Uma notícia aqui Que baixou o preço do arroz Baixou o preço da gasolina Tá difícil Será que dá tempo Ainda pra esse ano Eu acho que não Bom Agora chegou aquela hora Que eu gosto bastante É um quadro Super impactante Eu adoro Você viu o experimento Dos balões rolando Na internet? Pois é O físico Marcelo Chapo Mostra que nossa intuição Não é muito confiável Então a partir de agora Com essa imagem Aqui na tela Pra vocês O quadro super impactante Tá no ar Rodou! Bom dia super impactante Desta sexta-feira Vai mexer com a sua intuição A gente vai repetir um experimento Que tem rolado aí Pela internet O que a gente vai fazer É um experimento bem simples Bem interessante Tão fácil Que você mesmo pode fazer em casa Tudo que você precisa São dois balões E uma válvula hidráulica Com duas aberturas Que se compra aí Em lojas de materiais de construção Basicamente gente A gente encheu os dois balões Com quantidades diferentes de ar E conectamos as bocas deles Aqui nas saídas da válvula Na posição fechada A pergunta que eu tenho pra vocês É a seguinte O que que vai acontecer Quando eu abrir a válvula É o balão maior Que vai passar ar pro menor Ou é o pequeno Que vai murchar ainda mais E jogar ar pro maior Olha Enquanto você pensa Eu já adianto Que eu fiz essa mesma pergunta Aqui pro pessoal no estúdio E a galera tá convencida Na intuição Que é o balão grande Que vai jogar ar pro pequeno Será que é isso mesmo? Então vambora Atenção aqui Vou abrir a válvula Vou abrir a válvula Olha só O pequeninho Foi o pequeninho Que murchou E jogou um pouco De ar dele Lá pra dentro Do grandão É isso que é interessante É totalmente contrário Da nossa intuição Por que que isso acontece A resposta é que o fluxo de ar Ocorre da maior Para a menor pressão Intuitivamente A gente tende a afirmar Que é o balão maior Que tem o ar A maior pressão Mas não é o caso Isso você mesmo Pode fazer aí Reparar na prática É bem mais difícil Começar a encher o balão Do que continuar enchendo Quando ele já tá Com certo tamanho Isso é porque a espessura Do balão Afina A medida em que ele enche E isso faz com que ele exerça Menos pressão Sobre o ar Quando ele já tá mais cheio Do que quando ele ainda Tá murcho É por isso Que o balão pequeno Do nosso experimento Que acaba exercendo Mais pressão no ar E acaba empurrando Um pouco do ar Lá pra dentro Do balão grande Quando a válvula É aberta Portanto A lição de hoje É que nem sempre A nossa intuição oferece As respostas certas Sobre como a natureza Funciona Senhoras e senhores É por isso Que a gente precisa Aprender Ciência Não é isso? Bom final de semana Boa sexta-feira Até semana que vem Obrigado Marcelo Chapo Super impactante Eu também já errei Eu tinha falado Que né A gente conversou Que o grande Que vai pequeno Erramos Bora pro WhatsApp Vamos pro telão Eloy Vamos trazer aqui As informações Pessoal Deixando recado Pra gente Desde já agradecemos A toda essa participação Enorme Pessoal deixando esse recado O Edson Souza De Imbituba Bom dia Praia do Rosa Imbituba Coisa linda O paraíso Que coisa linda Que linda imagem Pra sexta-feira Obrigado Edson Obrigado pela companhia Aqui é a Rosinete Bom dia a todos Miss Brasil Mônica Laureano Dia 19 de novembro Ganhei título Miss Brasil Vou representar Brasil em Buenos Aires Em julho de 2024 Conto com a torcida De todos Que coisa linda Meu Deus Mônica Um beijo no coração Vamos estar na torcida Com certeza Vamos avisar o Tardinha Nossa Pra te trazer aqui Pra conhecer O estúdio Também conversar com a gente Miss Brasil Felicidades Vamos estar junto Na torcida em julho Hennelly e Kathleen Oi bom dia Manda beijo Pra braço do trombudo Pode deixar Alô braço do trombudo Hennelly e Kathleen Beijo pra vocês Obrigado aí pelo carinho Viu Obrigado por acompanhar O primeiro impacto Santa Catarina Juracy Batista De Guaramirim Bom dia Thiago É a Ju De Guaramirim Deus abençoe você E sua equipe E nós pedimos também Que abençoe a sua família Primeiro impacto É o que fica Sempre Sextou Manda um abraço Pro meu esposo Anderson E pra nosso netinho Thomas Olha só O Anderson e o Thomas Que tá aqui na foto também Junto com a Juracy Um beijo pra vocês Que linda foto Viu Essa é a foto Que a gente gosta De receber na sexta-feira Mostrando a família unida Feliz Alegre Cheia de saúde Que netinho mais lindo Esse Thomas Meu Deus Vai dar trabalho Esse homem Ah vai dar trabalho Beijo pra vocês Hein Guaramirim Noemi em Lages Bom dia É nóis no SCC É nóis Sou de Lages Boa Noemi Um abraço pra todo Pessoal de Lages Bersudo Grupo SCC Essa cidade maravilhosa Que eu tenho um carinho Tão especial Lages na Serra Catarinense Bom dia Assim amanhece Balneário Camboriú Coisa linda Essa cidade também Merece todo o nosso respeito A cidade que nunca para Balneário que não para nunca Olha só Os altos prédios Os arranha-céus Um abraço pra vocês De Balneário Camboriú Obrigado pela companhia de todos Tem mais mensagem chegando? Lenir O Lenir botou um monte de emoji Bom dia Thiago Lenir Carbajal Rodrigues São Francisco do Sul com a gente Deus nos abençoe Amém Valeu Lenir Obrigado viu Cidade histórica É verdade São Francisco do Sul Obrigado pelo carinho Lenir e de toda a turma Lá em São Francisco do Sul Ligado com a gente Dá tempo do Caio Levanta Meu querido Flávio Tá A musiquinha Dá tempo? Ei Bora no Caio Levanta Eu adoro essa musiquinha Vamos lá Oh meu Deus do céu Já de início assim moça Já de início Perdeu Pelo menos os dois dentes Ela perdeu Que pancada hein Meu Deus do céu Mas o que ela pensou Que não ia resbalar Que tava tudo certo Foi de chinelinho Flávio Flávio Ela foi de chinelinho Olha só Foi tirar onda Tava lá vendo Que o pessoal tava filmando Que o pessoal deve ter gritado Vai fulano Vai fulano Ele foi olhar pro lado E deu problema Escorregou De novo Vai 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 pro chão Tá bem Mais uma Bota pra gente aí O que que é isso aí É gravação pra Tik Tok Gravação pra Tik Tok Ah meu Deus do céu Ah mas merece né Merece a busca do like A busca da curtida Olha o que que eles inventam Como é que vai dar certo Se você tá pulando do lado pro outro E levantando o pé Olha lá Um Dois Três Quatro Agora vai pro chão Toma O outro nem ajuda né Aí mais uma Olha o que que aconteceu Não 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 Volta aí Flávio Rapidinho Volta pra nós essa aí O cara conseguiu Se enganchar no negócio ali da rua E perder a calça Ficou enganchada a calça Ele ficou De cueca pro lado E a calça pro outro Olha aí Olha só Que que é isso meu pai Mas o que que é isso Não tem gente levantar Olha só Meu Mas eles inventam coisa Eles fazem coisa Da onde Da onde ia sair dessa figura hein Flávio Imagina Da onde saiu essa figura Com imagens de balneário O Camboriú Na tela pra você A gente vai encerrando O primeiro impacto de hoje Agradecendo a sua companhia E a frase é a seguinte ó Tudo se torna suficiente Quando aprendemos a agradecer Pelo que já temos Amém Verdade Agradecer sempre Gratidão Por tudo que nós temos Viu Reclamar menos E agradecer mais Pessoal Obrigado pela companhia Durante toda essa semana A gente vai ficar aí Na segunda e terça-feira Juntos por aqui Mas o Cleiton Ramos Semana que vem já tá por aqui Pra comandar o primeiro impacto Santa Catarina Obrigado por escolher O SCC SBT Beijo no coração Sextou Aproveitem Se cuidem Mas bora curtir essa sexta-feira Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho